Música Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV, hoje Mock especial, estamos aqui diretamente de Los Angeles pra acompanhar tudo que tá rolando aqui na E3 2014, levando até você as novidades do mundo dos games Pois é, o evento já começou, muita coisa acontecendo, várias notícias e muitas novidades Olha só, as conferências rolaram ontem aqui na cidade, claro que a gente acompanhou de perto E agora a gente já vai conferir um pouquinho das novidades que a Microsoft apresentou na sua conferência Vamos ver Música Música A apresentação da Microsoft na E3 2014 começou com Phil Spencer, o responsável pela divisão do Xbox Anunciando que o foco da conferência seria voltado para os jogos Logo de cara veio o vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Que impressionou a todos pela qualidade de seus gráficos e visual futurista Dos campos de batalha para as pistas de corrida, Forza Horizon 2 contará com mudança de clima dinâmico E mais de 200 novos carros O título chega no dia 30 de setembro Logo após um trailer curto de Evolve, foi a vez de Assassin's Creed Unity entrar em cena E os fãs da franquia gostaram do que viram, pois pela primeira vez será possível jogar o modo campanha de forma cooperativa com até 4 jogadores Pelo pouco que se viu do gameplay, parece que vem coisa boa por aí O exclusivo Sunset Overdrive também foi demonstrado no palco e sua ação frenética promete ficar ainda mais divertida com a opção para 8 amigos jogarem juntos Para comemorar os 31 anos da Capcom, foi anunciado o lançamento do DLC de Dead Rising 3 Que traz uma série de roupas e bônus extras para todo mundo acabar com os zumbis em grande estilo Enquanto Alex Rigopoulos da Harmonix confirmou que Dance Central Spotlight terá conteúdo digital exclusivo para o Xbox One David Eklowberry da Lionhead Studios deu mais detalhes sobre o exclusivo Fable Legends Que permitirá partidas com 4 pessoas controlando os heróis e mais um jogador no comando de um vilão Na sequência do Project Spark, chegou a vez de um dos momentos mais esperados com as novidades sobre a série Halo Quem fizer a pré-compra de Master Chief Collection terá acesso ao beta de Halo 5 The Guardians Que ganhou um trailer inédito e deve sair apenas em 2015 Com Phil Spencer de volta ao palco, o público conferiu o catálogo de games independentes da Microsoft Entre eles, Inside, que leva a assinatura dos mesmos criadores de Limbo Se a surpresa ficou com a estreia mundial de Rise of the Tomb Raider O gameplay de Witcher 3 veio confirmar a expectativa positiva que estava sendo criada Além de gráficos caprichados, os jogadores podem esperar por uma aventura repleta de ação e estratégia O game sai em fevereiro do ano que vem The Division, outro jogo adiado para 2015, também fez bonito durante o evento e terá conteúdo especial para o Xbox One Pela demonstração, ficou claro que o trabalho em equipe será fundamental para o sucesso das missões Ao contrário das últimas edições da E3, nesse ano a Microsoft apostou todas as suas fichas na apresentação dos jogos que virão por aí Quanto às exclusividades, só resta esperar mais notícias sobre o reboot de Phantom Dust O novo Crackdown e Scalebound Que deve ser mais uma boa pedida para quem curte títulos de aventura com direito a dragões e muita fantasia Tá aí, a gente acabou de conferir então tudo o que rolou na conferência da Microsoft aqui na E3 2014 E claro que alguns jogos já ganharam seus trailers e alguns foram mostrados por aqui Vamos conferir um deles? É agora! Quero Aham Quero Aham Aham 아am Aham Aham About Aham 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Conferência da Sony sempre dá o que falar, né? E claro que alguns jogos chamam a atenção da galera, como esse, que a gente vai conferir agora aqui no Mock E3 2014. Tchau. 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 Tá aí pra você então um pouquinho mais do que rolou aqui na E3, não sai daí, a gente vai pra um rápido intervalo, depois do intervalo tem um pouquinho dos jogos e novidades aí da Nintendo e tem análise pra você também, afinal Mario Kart 8 saiu, a gente analisou e eu te mostro depois do intervalo. E o Mock Especial E3 2014 já tá de volta, responde uma coisa, você gosta da Nintendo? Quer saber das novidades da empresa que rolaram aqui na E3 2014? Então agora é a hora. Como já havia acontecido no ano passado, a Nintendo preferiu marcar a sua presença na E3 2014 através de uma edição especial da Nintendo Direct. A apresentação começou de forma bem humorada, mostrando uma batalha entre Wata e Red, os chefões da empresa. A brincadeira serviu para introduzir as novidades de Super Smash Bros. para Wii U, que permitirá aos jogadores criarem seus Mii's, além de escolherem as suas classes. O ponto alto mesmo foi saber que será possível usar bonequinhos chamados Amiibos, que ganharão vida no melhor estilo Disney Infinity e Skylanders. Em 2015, o eterno mascote do Mario vai ganhar uma nova aventura intitulada Yoshi's Wally World. Os personagens e cenários terão textura de lã, lembrando muito o que foi visto em Curb's Epic Yarn. E o amigo cogumelo do Encanador também terá seu próprio jogo com o Captain Toad Treasure Tracker, que chega ainda nesse ano para o Wii U, e que nada mais é do que uma ampliação do minigame encontrado em Super Mario 3D World. Antes do trailer dos remakes de Pokémon Ruby e Sapphire para 3DS, o diretor da série Zelda revelou com exclusividade o novo game da franquia, que sairá em 2015. Além de gráficos incríveis, o título de Wii U terá um amplo mundo aberto e o jogador poderá decidir como bem entender a forma de resolver os quebra-cabeças. Ainda dentro do universo de Zelda, Hyrule Warriors ganhou data de lançamento, 26 de setembro. Para combater milhares de inimigos, você poderá comandar não somente o Link, mas também a Princesa Zelda, Impa e Midna, de Twilight Princess. Em relação a Bayonetta 2, que tem lançamento agendado para outubro, a boa notícia é que verá acompanhado do jogo original. E parece que todos os grandes lançamentos ficarão para 2015 mesmo. No ano que vem, ainda sairão para Wii U, Curb and the Rainbow Curse, Channel Blade Chronicles X e Mario Maker, que virá com a aposta de oferecer ao jogador a chance de construir os seus próprios cenários de uma aventura do bigodudo. O bacana é que os estágios poderão ter um visual mais retrô ou moderno. Completa ainda essa lista, Splatoon, jogo de tiro multiplayer em que lulas e humanos atiram tinta para todos os lados para ver quem conquista primeiro o território. Assim que Red encerrou a conferência, uma animação de uma batalha entre Link e Kid Icarus anunciou a adição de mais um personagem em Super Smash Bros., a deusa Palutena. Ainda deu tempo do lendário Shigeru Miyamoto entrar em cena para convidar os visitantes da E3 para testarem os jogos da Nintendo, entre eles o novo Star Fox. Está aí para você então um pouco do que rolou das novidades da Nintendo aqui na E3 2014. E para a gente não sair desse clima, todo mundo sabe que Mario Kart 8 foi lançado, jogo exclusivo do Wii U. Mas será que o jogo é bom mesmo? Muita gente está curtindo. Será que você está perdendo alguma coisa? Agora você descobre a análise completa para você no Mock de hoje. Depois de mais de 20 anos pisando fundo no acelerador, Mario e sua turma cruzam a linha de chegada em alta definição. Sim, Mario Kart 8 marca a estreia da franquia no Wii U com belos gráficos e novidades que deixam as disputas entre amigos ainda mais divertidas. Na prática, o game mantém a essência de seus antecessores, mas com novos personagens, mecânicas e power-ups que vão esquentar a briga por cada trecho das pistas. Além de figurinhas esperadas como Mario, Luigi, Peach, Bowser, você vai ter a chance de controlar a princesa Rosalina, o Metal Mario, os Koopalinks e as versões bebês de alguns personagens, entre outros. Feita a escolha de seu corredor, chega a vez de selecionar os pneus e planadores de seu chassi, que pode ser um kart, moto ou quadriciclo. Vale lembrar que cada tipo de peça influencia diretamente no desempenho de seu veículo. Uma das boas adições em relação à mecânica do jogo é a antigravidade. Em determinadas partes do percurso, será possível flutuar pelas paredes e até mesmo ficar de ponta cabeça. Quando estiver nesse modo, aproveite para bater nos adversários para ganhar um turbo extra. E como não poderia deixar de ser, o uso dos itens especiais faz toda a diferença para alcançar o lugar mais alto do pódio. Os que vivem comendo poeira poderão apelar para power-ups inéditos, entre eles o Boomerang, a planta carnívora e o Crazy Eight, que gera oito itens diferentes de uma só vez. Muita gente também vai gostar da buzina, pois ela é a única forma de impedir que o temido casco azul acabe com a alegria de quem estiver em primeiro lugar. Quanto ao multiplayer, o jogo oferece as tradicionais partidas locais com tela dividida ou opção online sem os irritantes problemas de conexão. Um dos pontos que certamente vai agradar aos jogadores é a possibilidade de personalizar as corridas simples e o modo batalha, definindo, por exemplo, o número de voltas e os itens que estarão espalhados pelo caminho. Para completar, o título ainda apresenta a função Mario Kart TV. Por meio dela, você não só assiste aos replays de suas partidas, como também tem a chance de editá-los do seu jeito para depois enviá-los para o YouTube ou para o canal da própria Nintendo. Parecia difícil, mas Mario Kart 8 conseguiu superar todas as edições da série e agora todos terão um forte motivo para incluir o Wii U em sua coleção de videogames. Tá aí pra você então uma análise completa de Mario Kart 8 jogaço, né? Deu pra perceber que o jogo tá bem especial mesmo e a galera tá se divertindo bastante. Esse foi o Mock de hoje, especial E3 2014. É claro que a gente vai continuar aqui em Los Angeles. A gente já tá entrevistando muitos produtores, a galera que tá fazendo aquele game que você tanto tá esperando. Pois é, fique esperto na programação da Play TV. Fique esperto que no Mock de quinta-feira tem mais um programa especial pra você diretamente daqui. E claro, pra você ficar ainda mais conectado com todas as novidades, é só entrar lá no playtv.com.br A gente tem encontro marcado quinta-feira aqui no Mock, especial E3 2014, hein? A gente se vê. Tchau, tchau!